Brincar e fazer careta, mas que careta feia! Brincar e adivinhar, o resto a gente inventa Bifoca, algodão doce, tudo de graça para a criançada É só cantar essa canção e dizer o que diz o entrão Bifoca, algodão doce, tudo de graça para a criançada É só cantar essa canção e dizer o que diz o entrão Eu vou reunir as amigas e brincar e sonhar Olá petequinhos! E olá petequinhos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cat Meu nome é Marcela Meu nome é Giovanna E este programa que está começando é o programa Brincando com as Petecas! E hoje no nosso programa terá Muitas brincadeiras com apresentação de Luana Pereira Curiosidades Sara Sofia E um musical Juninho com as Petecas E se você quer assistir esse programa de acidente do seu sofá Pega sua pipoca e o seu refri E vem com a gente! Vem com o Brincando com as Petecas! Chega Vou cantar Vou dançar Vou sorrir Nesta época do ano acontecem as festas juninas Ela é a segunda festa popular mais importante do Brasil A região Nordeste é a que comemora mais a festa junina A quadrilha é um destaque nas festas juninas do Brasil Esta dança surgiu como uma forma de agradecimento aos três santos católicos São João, São Pedro e Santo Antônio pela colheita realizada A homilha é base de muitas comidas da festa junina Pois é, que nesse mês acontece a colheita dele E você aí de casa gosta de festa junina? Lição de hoje Por que estudantes precisam aprender inglês? Bem, saber inglês? Vale nota na prova Vale nota no vestibular E vale várias notas a mais no mercado de trabalho Sabendo inglês você também pode estudar viajando Estudar vendo filmes Estudar fazendo amigos Estudar namorando E descansar estudando Ah, que desculpinha! Olha, você precisa mesmo de inglês Mas no inglês dá a TIGER A rede de escolas e idiomas da Oxford no Brasil Que tem inglês com conteúdo pra você Clica! Vem estudar com a gente! Na Docmos Contabilidade você encontra todo o suporte para o seu negócio Com diversos serviços para atender as suas demandas empresariais Entre eles, folha de pagamento, assessoria fiscal e tributária, planejamento tributário e muito mais Vem agora para a Docmos Contabilidade E deixe a sua empresa tranquila para fazer qualquer negócio Nessa festa de rodeio o show vai começar Prestem muita atenção Porque eu vou lhes ensinar Nessa festa de rodeio o show vai começar Prestem muita atenção Porque eu vou lhes ensinar A nova dança que o povão levanta O corpo estremece e começa a rebolar A nova dança que o povão levanta O corpo estremece e começa a rebolar O crião tira o chapéu E com a mão a acenar A mulher sem cor bate a Tidele Retribuindo a atenção Aí começa uma grande festa Com muita magia, só reanimação O povo um guita O grupo perteca Trazendo alegria Pra festa do peão Daí começa uma grande festa Com muita magia, só reanimação O povo um guita O grupo perteca Trazendo alegria Pra festa do peão Nessa festa de rodeio o show vai começar Prestem muita atenção Porque eu vou lhes ensinar Nessa festa de rodeio o show vai começar Prestem muita atenção Prestem muita atenção Porque eu vou lhes ensinar A nova dança que o povão levanta O corpo estremece e começa a rebolar A nova dança A nova dança que o povão levanta O corpo estremece e começa a rebolar O crião tira o chapéu E com a mão a acenar A mulher sem cor bate a Tidele Retribuindo a atenção E aí começa uma grande festa Com muita magia, só reanimação O povo um guita O grupo perteca Trazendo alegria Pra festa do peão E aí começa Uma grande festa Com muita magia, só reanimação O povo um guita O grupo perteca Trazendo alegria Pra festa do peão Eu gostaria muito de agradecer A SOS Divas Que é um salão de beleza completo Pra atender vocês Faz todos os procedimentos e tratamentos E no cabelo em geral E além do mais elas vendem bolsas maravilhosas, gente De excelente qualidade Ainda fazem o teste do isqueiro Pra ver se a bolsa queima ou não Na hora, pra você que é cliente, tá bom? Então, SOS Divas Entrem lá no Instagram Arroba underline SOS Divas Ou vocês podem entrar lá Em contato com elas, tá bom? Pelo telefone que vai aparecer aqui embaixo Eu gostaria muito de agradecer também A Bianca Alves 95 Lá no Instagram, tá bom? Arroba Bianca Alves 95 Que ela tem feito as minhas unhas Procedimento de unha em gel, gente Ela fez essa unha encapsulada Com flor seca natural Olha que maravilha Então você que quer ser diva Vai lá na SOS Divas E a Bianca tá lá dentro também, viu? E o nosso programa de unha está recheado de brincadeiras E uma delas é aqui A boca do palhaço A brincadeira vai funcionar da seguinte forma Cada participante vai ter direito A três tentativas De jogar a bolinha e acertar aqui dentro A soma total do grupo Que acertar mais bolinhas É o grupo vencedor Vamos começar agora o quarteto fantástico Vai lá, Cat Três tentativas Eita Vai uma Ah, não deu Próximo do quarteto Vai lá, Henrique Vamos tentar dar sorte pro grupo Uma Duas Parabéns Vamos lá, Luiz A sorte tá com você agora do grupo A última Não deu Mas tá valendo Agora vamos pra última tentativa Rafa, tá com você o grupo, viu? Vai lá Um pouquinho mais alto Quase Vamos ver agora quantos pontos o quarteto fantástico fez Bora lá Um E Dois pontos Só o quarteto fantástico fez, gente Mas tá valendo o que vale aqui é brincar Vamos agora ver o grupo As poderosas Vamos ver quantos pontinhos elas vão fazer Vamos começar E vamos começar pela Sara Vai lá, Sara Muito sorte pra você Um pouquinho mais alto E quase Quase, Sarinha Vamos lá pra próxima Marcela Bora lá, Ma Boa sorte Uma Quase Vamos lá, Gi Boa sorte Boa sorte, Gi Duas Três E Quase Agora vamos pra princesa Agora vamos tentar lá, Mari Boa sorte E foi quase Mais uma Última Quase Vamos contar agora os pontos das poderosas Um Dois Eita Três pontos Dois E valeu agora o ponto pras poderosas Mas lembrando que tem muita brincadeira vindo aí ainda Estamos com uma brincadeira maravilhosa agora que é pra correr com o saco, gente, olha que difícil Vai ser um circuito muito rápido que os participantes vão estar com o saco e vão correndo Levar esse saco até outro participante que vai pegar esse saco e que vai levar até o próximo, tá bom, gente? Vence a equipe que chegar ao final mais rápido Quando eu falar valendo vocês podem começar, tá bom? Valendo Rápido, rápido, gente Cuidado pra não cair, pelo amor de Deus Eita, 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 eita O time das poderosas estão na frente Corre, corre, corre Quem vai chegar por último será? Ai, meu Deus Eita Rápido, rápido, rápido Ai, que bonitinho O time das poderosas venceu Mais um pontinho agora pras poderosas Mais que careta feia Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Está começando mais um quadro de divulgações O meu look de hoje é da Doletal Utilete Olha isso, que lindo Olha que vestido maravilhoso Tem pra menina e pra menino Gente, tem vários modelos Então você não pode perder Esse look já é maravilhoso Então imagina os outros E também tem vários acessórios É na Estrada das Lágrimas 1696 Não percam Então vem, vem na Doletal Utilete Um beijo e tchau Um beijo e tchau Um beijo e tchau Agora nós teremos a brincadeira da argola Cada participante vai ter três chances de acertar as argolas aqui Ao final, somando todos os pontos O grupo que fizer mais pontos ganha novamente Vamos começar aqui pelo Quarteto Fantástico Três opções, vai lá Boa sorte Henrique Atrás da fogueirinha Não deu muito certo Também não deu muito certo Mas tudo bem, não tem problema Vai lá Gi Isso Não deu também muito certo Vamos lá Gi, eu confio em você Não deu certo Vamos lá Cat, agora você, viu? Três tentativas, vai lá Não deu muito certo Calma, respira Vai Não deu muito certo Três tentativas Boa sorte, viu gente? Vamos desempatar isso aqui Última Última Não deu certo dessa vez Vamos lá, quem é a próxima Vai lá Rafa Três tentativas Vamos lá Rafa Pode ir, tá? Quando você quiser Vamos, a próxima E a outra Não foi dessa vez Agora vamos lá Agora representar o time Vai lá Três opções Primeira tentativa Segunda Foi quase Terceira Vamos lá, você agora Boa sorte, viu? Vamos representar o time, gente Será que vai ficar 0x0? Quase Eita, quase Balançou Agora vai lá Mari Tenta você Pega 3 Pega 3 Isso Pode ir mais pra frente Da fogueirinha Mais uma vez Mais outra vez Ah, não deu E deu 0x0 agora pros times, gente Bebetequinhas e petequinhas Agora nós vamos dar um avizinho pra vocês Em julho nós teremos a gravação de férias Lá no Quartos Kids Juventus Moca E gente, vai estar imperdível Fique ligado em nossas redes sociais Música Música Estamos começando agora a brincadeira dos sapatos, gente As crianças estão aqui separadas Já em grupos Os mesmos grupos anteriores E todos os sapatos delas estão aqui Nesse meio desse bolinho aqui, ó Tá tudo misturado Vai vencer a equipe que colocar o sapato primeiro Lembrando que eles vão estar rodando ao redor aqui dos sapatos Quando eu falar valendo eles tem que correr E colocar o sapato o mais rápido possível Eu acho que as crianças não estão perpradas Porque vai ter que ser rápido isso daqui, gente Vamos lá, crianças, rodando Música Tá muito perto do sapato Música E... rodando Música Valendo Vamos ver quem vai ser o grupo Eita, se perderam todo no sapato aqui, gente Os pequenininhos não precisa amarrar Coloca o sapato rapidinho, gente, rápido Ai, meu Deus, elas estão todas espalhadas aqui Vamos lá, quem vai ser os primeiros Lembrando que quando terminar de colocar o sapato Tem que ficar no lado do grupo, viu Rápido, gente, rápido Olha, ajudem os pequenos Tá quase acabando Tem que ficar em pé no lado do seu grupo Vamos lá, se posicionem Rápido, rápido Eita, rápido Vamos, grupo Se posicionem rapidinho Olha Vou começar a contar agora O grupo tá pronto Um... tá faltando um do grupo O grupo aqui já tá pronto, gente Então é um ponto pro grupo? Quarteiro Fantástico Exatamente, Quarteiro Fantástico Mais um pontinho pra eles Música Vamos agora pra pescaria, gente Cada representante de um time vai tá aqui E o que pegar um peixinho mais rápido vai valer ponto, tá bom? No final somando o ponto Aí vai o ponto pro time que ganhou e que conseguiu pegar mais peixinhos, tá bom? Vamos lá? Valendo Quem vai conseguir pegar? Ih, gente, tá isso aqui, viu? Ah, a Má conseguiu! Ponto pras poderosas Próximos Valendo! Eita, tá uma pequena briga aqui Eita! Ela pegou sem a varinha, não vale Isso, tem que pegar com um arquinho Ih, pega Ih, mais um ponto pras poderosas Agora sim E valendo! Nossa, que tensão, gente Eita, meu Deus Ai, tá quase Ih, agora um ponto pro Quarteto Fantástico Valendo! Vamos lá! Vê quem vai conseguir primeiro Eita, eita Ai, quase Ih, gente, tá difícil Ai, ai, tá quase Luiz, tá quase Mari Ai, gente, tá muito tenso Mari, Luiz, tá quase lá Ai, quase Ai, gente, tá muito tenso isso aqui Vamos lá Vamos lá A Mari E o Luiz Estão quase A Mari conseguiu! E o ponto dessa brincadeira vai para as poderosas Gostaríamos muito de agradecer a Etroz e a Ative Languages Que tá colaborando aqui com a premiação de todas as crianças E o nosso placar final foi 3x1 para as poderosas Música E a Aniversão de Música Me acabar Vou cantar Vou dançar Bem, petequinhos e petequinhos Agora nosso programa está acabando Mas antes vamos dar um recadinho pra vocês Você quer aparecer na TV? No nosso quadro Momento Fofura? Então entre na nossa página do Face Grupo Peteca Você vai aparecer aqui no nosso programa É só você mandar a sua foto O seu nome, aonde você mora A sua idade Você vai aparecer aqui na TV Você canta, dança, tem algum desse tipo de talento? E quer aparecer aqui no nosso programa O programa Brincando com as Petecas? Só você entrar lá na nossa página do Face Grupo Peteca Você irá falar que a nossa produção irá pedir seu nome E seu número pra contato pra você aparecer aqui no nosso programa E agora vamos passar nas redes sociais O Youtube é Grupo Peteca O Instagram é Grupo Peteca E o Facebook é Peteca Grupo Musical E mais um aviso Esse programa aqui É o programa especial Junino E o número Nosso pra show Estará aparecendo aqui na tela E esse foi o nosso programa Juninho Um beijo Tchau Até semana que vem Eu vou reunir as amigas E brincar de sonhar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal